Gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, hoje eu tô aqui no Bar Bambir e eu vou ensinar a fazer mais um drink clássico, o Daiquiri. Um drink de origem cubana, que eu também tenho certeza que vocês já conhecem e que é uma delícia. Vamos lá? Eu vou começar colocando bastante gelo nessa taça martini e vou deixá-la gelando enquanto a gente faz o nosso drink. Agora, em uma coqueteleira, eu vou colocar o gelo, 50 ml de rum carta blanca, 30 ml de xarope de açúcar, que nada mais é do que uma redução de água morna com açúcar. E agora, mais 50 ml de suco de limão fresco. E agora, é só coar tudo direto na taça. E tá pronto o nosso Daiquiri. Se você quiser, você pode decorar com uma rodelinha de limão. E esse foi o nosso drink de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir a página e dar um like. Se você quiser vir conhecer esse bar, é só vir aqui na rua Matias Aires, no número 57, próxima rua Augusta, em São Paulo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho